Muito bom! Gil, muito se fala em raporte. O que é essa história de raporte? Raporte é você entrar em sintonia. Você entrar em sintonia. O princípio do raporte é o seguinte, neurolinguística é você acompanhar, acompanhar e conduzir o interlocutor. Então você acompanha, acompanha e conduz. Como é que isso acontece? A pessoa está... mas às vezes a pessoa não está num bom dia, né? E se você chegar e bater de frente com essa pessoa, não funciona. Agora se você chegar e acompanhar, hoje estou chateado, não estou no dia legal. Poxa, você pode até ter razão. Imagina que você possa ficar assim mesmo. Você está acompanhando, acompanhando. Por outro lado, vem e pensa comigo, vem comigo. E já estou conduzindo. Se eu acompanhar e conduzir, eu estou fazendo raporte. Isso é uma maneira simples de responder. Dá para aprofundar muito mais nisso. Agora, Dio, como ter um bom raport falando com empresários, com mestre de obra, com pedreiro, com a dona de casa? Quer dizer, que tipo de coisa o profissional de vendas tem que aprender para poder ter um bom raport com todo mundo? Ele tem que fazer uma leitura, primeiro, do interlocutor. Ele tem que olhar o que aquela pessoa tem de diferente, o que aquela pessoa tem que eu possa me aproximar. Qual é o ponto de contato que eu posso chegar nessa pessoa? A partir desse ponto, de um aspecto futebolístico, de um aspecto técnico, de um aspecto de mercado, eu me aproximo dali. Quer dizer, quando eu me aproximo daquele aspecto, eu crio uma sintonia. E se eu souber navegar por essa sintonia, eu crio uma harmonia de comunicação. Essa harmonia de comunicação conduz ao sucesso. Lógico, mas eu posso errar, eu posso chegar e me aproximar através de um aspecto e a partir daquilo eu crio uma antipatia. Aí complicou, eu preciso voltar ao processo do início, senão não rola.